Bora lá pintar de novo essa fase que ficou por muito pouco, faltou muito pouco mesmo. Deixa eu ver aqui algumas coisas que eu tenho que fazer. Tá, vamo lá. Gravando ou tá gravando? Ah é, esse daqui saiu dois porque... Comprei aquele aprimoramento lá que me deu mais um stack de... E de projétil. Oh porra, era pra atacar pra cima. Oh, de novo cara, ataca pra cima essa merda. Deixa eu ver. Eu acho que eu não catei isso daqui ainda né. Critico, não sei se eu queria catar critico. Ah, posso catar esse de raio também, esse de raio é bom. Tamanho de área. Ah, não posso melhorar esse arco já. Vamo lá. Que daqui o que eu ainda não melhorei? O arco eu não melhorei? Que eu já tenho né. Armas que eu já tenho que eu não melhorei. Esse daqui só que eu acho que eu ainda não tenho. Esses três só que eu acho que eu não tenho. Esse bumerank eu não melhorei também. Que vai tamanho de área. Nem lembro se eu tenho um bumerank, pela real. Quato a regeneração de vida. Não to catando arma, isso é ruim. Não, o bumerank eu tenho. Tá, então eu tenho de critico pra pegar esse daqui. Eu tenho esse de área pra pegar o arco. Eu tenho esse de vida que eu posso catar esses dois. Daí já daria quatro né. Só que se eu catar o bumerank eu tenho que catar de bota. Tá, vamo catar o bumerank. Tendo a espalda. Ok. E aí. mundial. Tem que empurrar essa bola nos inimigos e ela vai aumentar de tamanho. Tem que chegar até no tamanho 300. Crítico. Ah. Eu não vou catar esse daqui porque eu não vou pegar esse. Melhor meu crítico já. 100% de acessão Ultimate. Recebido 100% de acessão Ultimate. Para inimigos próximos. O que eu pego aqui? Vou pegar Ultimate. Meio mate. A duração eu não vou pegar agora não. Eu já peguei na passada. Vou pegar a minha arma então. Vou dar uma limpada esses inimigos. Ah. Eu tenho contato de projétil? Ah. Então esquece o bumerangue porra. Eu não lembrava que já tinha desbloqueado isso daí. Eu não lembrava que já tinha desbloqueado isso daí. Então. Eu não tenho nada de conta desse lance da quantidade de projetos. Eu acho que também seria boa Ah, vamos ver se consigo o arco pelo menos Porque esse daqui eu ainda não pego O arco também é uma boa combinação Por questão de quantidade de project O que é isso? Tão oscilados que dá na internet Puta merda, muita raiva Vamos acabar com isso daqui já Vamos ver se acaba com a domínio Olha só O que é isso? Vamos lá E agora vamos lá E aí E aí Eu vou eliminar esses bichos aí Ficar tirando o Projeto Aí pode ser que eu tenha me complicado Levemente aqui Levemente é pouco Então fiquei pra caralho Aqui São daí um lá do outro lado do mapa Pra variar Aí ó Agora bate e volta E aí 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 É bem difícil sair daqui né Mais tem coisa pra caramba aqui Eu tô deixando pra trás Vamos ver se eu consigo chegar lá na missão da Yumi Colocar a carga aqui e descer Bosta aí quem colocaram ali já Pra fazer essa missão Esses caras me seguindo Isso é foda Ah Bola de praia ainda Qual que é a parada Ah Eu nem vi a bola ainda Eu tenho que rebater a bola de praia basicamente Eu tô nem vi a bola chegando Ah Parece que dá slow Impressão minha Tá dando slow Nenhum 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 Porra Não vai dar pro Seraphine aqui não hein Uma célula de combustível lá em cima Vamos ver Esse aqui é bom Se eu não morrer antes Eu já pego esse aqui no 5 e ufa Bota quantidade de project aí Relação de vida Bota outra quantidade de project Pra ganhar mais um project Eu já peguei esse daqui Tá escrito Beleza Beleza Tchau 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 e por enquanto só como de leonard a gente eu vou dar a volta inteira até chegar na jeans daí eu vou conseguir com a jeans e não foi possível concluir para saber se não tá disponível e aí eu vou dar o que é o cliente né gente é o cliente é leonard subúrbios vamos lá para leonard vamos ver o cliente brigado de merda jogar enxame leona oi 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 oi